Kenan e Kel Dois cararaxia Ô galera, eu acho que é melhor cês não abaixam esse critibit Pelo celeste Nós vamos nessa Não, vocês conhecem o Abaixa esse critibit Como é que é? Eu tô pensando em Abaixa esse critibit Como foi o jogo de basquete? Ah, foi muito bom Kenan, eu queria ver você e os seus pais no meu gabinete No Atores 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 Meu jovem, eu estudei na academia dos atores Ah, até que enfim você já devia ter chegado a três na hora Não pode representar um Cadinho de salsicha Eu só vi que nesse lugar só tem Secret BIT Eu sei, e eu fico irritada quando alguém me dá Secret BIT pelo celeste Não pode ir lá embaixo Mas que é eu Secret BIT Quem sou? Quem? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu vim aqui como seu patrão e como seu O que? O que? É